O PT registrou nesta quarta-feira a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de outubro. A chapa foi inscrita no Tribunal Superior Eleitoral com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, como vice-presidente. Haddad deve liderar a candidatura do partido caso o TSE vete a participação de Lula no pleito com base na Lei da Ficha Limpa. O ex-presidente foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele está preso desde o dia 7 de abril na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Milhares de militantes do PT e de partidos aliados se reuniram nos arredores do TSE em Brasília para acompanhar o registro da candidatura de Lula. Em Genebra, na Suíça, também houve um ato a favor da candidatura em frente à sede das Nações Unidas.